Olá, você aí atrás da sua tela, aqui quem fala é o Mendigo Colecionador, e antes de mais nada gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like, e se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram, agora vamos ao que interessa! E hoje trago a você, Final Fantasy XIV Online Down Trail Collector's Edition, este jogo foi desenvolvido pela Creative Business Unite 3, e foi publicado pela Square Enix, é um jogo de MMORPG, e pode ser jogado em modo solo ou multijogador, ele lançou inicialmente em agosto de 2013 para Playstation 3 e computadores, Em abril de 2014 para Playstation 4, em maio de 2021 para Playstation 5, e em março de 2024 para Xbox Series, e no dia 2 de julho de 2024, lançou esta expansão para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series e computadores, o valor desta edição em seu lançamento, foi de 200 dinheiros, e até o lançamento deste vídeo, ainda pode ser encontrada nova, por 260 dinheiros, eu comprei nova pela Square Enix, no lançamento mesmo, E agora vamos lá ver o que esta edição de Burguês Safado nos traz, bem, chegou aí então, no dia do lançamento, felizmente, ele vem aqui com um plasticozinho em volta, vamos lá pegar aqui a nossa facosa, Para remover aqui o plasticozinho, não sei se eu, ah, vou cortar aqui, se dane, aí, a facosa para trás, e aí já temos acesso aqui então, a caixinha linda, magavilosa, o plasticozinho vai embora, E bem, aqui temos a caixa então, aí da edição, ela não vem com encarte, aí na parte frontal, já temos uma belíssima imagem, né, que retrata aí basicamente essa nova classe aí, Que eles estão fazendo bastante propaganda, chamada Viper, eu acredito que o nome Viper seja referente a classe, e não ao personagem, se eu tiver errado, por favor, me corrijam aí, Mas vem aí então, o personagem com essa suposta classe aí, com vários dragões ali em volta e tudo mais, um baita céu bonitão ali, com algumas construções, Extremamente bonito aí o desenho, ficou show de bola, e essas classes com espada dupla, eu adoro. Em ambas as laterais são idênticas, né, tem aí apenas o nome do jogo, com aquele, sempre aquele símbolo, né, todo jogo do Final Fantasy tem aquele símbolo ali atrás, E aí com o fundo todo dourado, brilhante, ficou sensacional aí, e o nome tem um pouquinho de alto relevo, ficou bem bacana. Na parte de trás temos apenas o nome, sem nenhuma imagem assim atrás do nome, nem nada, apenas o nome ali, Final Fantasy XIV Online, Com o fundo novamente todo dourado, e na parte de cima temos aí apenas o nome dessa expansão, né, o Down Trail. Aí também com o fundo todo dourado, né, e o nome também um pouquinho ali em alto relevo, ficou bem bacana. Ok, ele vem aqui plastificado, vamos pegar aqui a facosa novamente, e cortar aqui os selinhos. Ok, vamos ver se a gente consegue abrir aqui, aí, consegui, vai, caixosa aberta, vai para o lado aqui então, E vamos pegar aqui, vem aqui várias caixas aqui dentro, provavelmente separando aqui os itens, né, Tanto o último item, e não menos importante o restante dos itens. E o primeiro aqui é uma caixosa toda branca, então, aí, novamente com o nome da expansão, e o nome do jogo ali, Eu não vi nenhuma parte, não, o nome da edição, né, escrito Collectors Edition. E a caixa aí é toda branca, né, todos os laterais dele, tudo, um fundo todo branco, Menos atrás ali, que tem um pouquinho de detalhes ali, de informações de cuidado, e informações das empresas. Ok, vamos lá abrir aqui também, também vem seladinho, pegar a facosa novamente. Aí, aqui vem todos os itens então, vamos pegar aqui o primeiro item, E o primeiro item temos aqui, acredito que seja o mapa, ele vem aqui aquele abre fácil que eu adoro, Maravilha, o plásticozinho e o pranfeto vai embora. E aí temos o primeiro item então. Bem, temos aí o primeiro item, né, muito bonito, caramba, é um mapa aqui então, Feito de um tecido bem gostoso, muito bonito aí o mapa inteiro aí, da Mapa Mundi, né, Desse mundo onde se passa este jogo aqui, sensacional aí, todas as regiões da qual a gente pode ir, né, Já que é um jogo online, é um jogo praticamente infinito aí, a gente joga, joga, joga e nunca termina. Vem ali até com alguns símbolos lá embaixo, referentes, até parece a nossa barrinha ali de jogabilidade, Onde fica as skills e tudo mais, ficou sensacional aí, com alguns símbolos em volta do mapa. Bem bonito aí, cheio de detalhes, por mais que sejam pequenininhos, tem muito detalhe aí nesse mapa, caramba, Muitas referências aí, Fênix, tem as chips ali que voam e tudo mais, alguns dragões, ficou muito bacana, caramba, sensacional demais. Gostei demais aí, então vamos remover aqui, ele para o lado. E vamos então para o próximo item. Cadê o próximo item? Aqui o próximo item. Ok, isso aqui, ele vem com abre face também, ele vem com abre face, sensacional. Temos aqui então, ok, se eu conseguir tirar a gente agradece. Ah, aí vai estragar o práticozinho, chatear, fazer o que faz parte, beleza, o práticozinho vai embora. Temos aqui então uma espécie de estojo, e aqui na parte frontal desse estojo, né, de couro, sensacional, Vem aí novamente o mapa mundi ali, né, basicamente, só que agora com muito menos detalhes aí, das regiões e tudo mais, Mas tem o nome bonitinho de cada lugar, com a escritura deles ali, né, a linguagem deles ali, escrito em dourado também, Muito bem detalhadinho, caramba, sensacional. E na parte interna, temos ali então novamente a escritura, com um baita símbolo ali, Eu não sei se esse símbolo faz referência aí à nova classe, ou se faz referência a algum outro inimigo aí no jogo, Já que eu joguei muito pouco esse jogo lá no início, quando lançou pra Playstation 4, e um pouco depois também pra computadores, Mas eu joguei muito pouco, então eu sou meio suspeito pra falar, né, mas enfim, sensacional aí também esse estojo, Ele fica aí dessa forma aí meio que dobrado, né, aí a gente coloca todas as coisas dentro e tudo mais, E leva aí pra nossa aula, ou talvez pra uma sessão de RPG, quem sabe, bem bacana. Ok, vamos colocar ele de lado também então, e vamos aqui para o próximo item, que é o penúltimo item aqui, Acho eu, que é uma espécie de livro de arte, será? Ou será que é apenas um caderno de anotações? Vamos descobrir, ele também vem aqui com o seu abre fácil, que eu muito gosto, Colocado pra trás também, e aí temos então um belíssimo caderno aqui na parte frontal, né, Ele tem aí todos esses detalhes aí, essa moldura dourada em volta, Temos novamente aquele símbolo que vimos na parte de trás ali daquele estojo, né, Agora em dourado, com as escrituras e tudo mais, muito bonito aí, caramba, show de bola também aí meio que de couro, né, Na parte de trás temos ali novamente aí a moldura dourada, Aí novamente, né, continuação de couro, com aquela moldura ali interna também, E agora no meio temos ali o símbolo referente, eu acho que esse símbolo era o símbolo inicial, Que fazia aí referência ao Final Fantasy XIV online, sensacional aí, esse sol bem bonito, caramba, E aqui dentro então, vamos folheá-lo aqui, ele é aqui então, ah, ele é um caderno de anotações mesmo, Aí com essa moldura aqui em volta, né, aquela moldura que vimos em dourado na parte de fora, Ele tá aí na parte interna, e a todas as folhas iguais, então, aí com linhas e tudo mais, Pra gente escrever aí, as coisinhas, podia vir com uma assinatura aqui, né, ia ser sensacional, Mas tudo bem, ok, vou colocar de lado também, acreditou que eu já tirei tudo aqui de dentro, então, Exatamente, não tem mais nada aqui pra gente, e vemos aqui mais uma caixa, deixa eu removê-lo aqui, Aham, então agora é o último item mais ou menos importante, Temos aqui então a caixa, aqui na parte frontal, temos aí novamente aquele personagem, né, Com aquela classe Viper, com as suas duas espadinhas, vários dragões voando ali, né, Temos ali um belo cenário ali, cheio de florestas e tudo mais, sensacional, Nas laterais aí temos o nome do jogo, novamente em alto relevo, muito bonito, com aquele símbolo na parte de trás, No outro temos apenas o nome do jogo, né, com o fundo todo branco, E na parte de cima, também apenas o nome do jogo aí, com o fundo todo branco, E na parte de trás, esses vários detalhes aí, de informações de cuidado, e informações das empresas e tudo mais, bem bacana, ok? Vamos lá pegar aqui então a nossa facosa novamente, e abrir aqui, Se eu conseguir abrir sem machucar a caixa, a gente agradece, Parece que ela tá, ah, eu tenho um, nossa, sou muito burro, dá zero pra ele, Eu não vi que tinha aqui mais adesivos na lateral, quase que eu rasguei a caixa, Ok, aqui já temos aí o boneco, temos aqui um manual, o famoso Manuel ensinando aí a montar o boneco, Então provavelmente ele vem aí, com algumas partes desmontadas, Vamos colocar a caixosa pra trás também, Ele vem aqui também com fitas, Ok, e aí temos então a nossa estatueta, e temos aqui as espadinhas também aqui separadas, Enfim, eu vou terminar de remover aqui tudo do plástico, e montar, e já volto aí com vocês. E aí temos então a estatueta montadinha, aí do nosso personagem, com a suposta classe Viper, né? Com essa bela roupagem aqui, ele tá ali num terreno de pedragulho, né? Bem doido ali, meio que numa montanha talvez, ou num deserto, Com essa roupagem maravilhosa, com uma bela esmacapa ali, né? Caramba, cheio de armaduras ali, tanto nas pernas, nos ombros, Aí compondo essa roupa muito bela de ladino, ou algo do gênero, Com um belo capuz ali na cabeça também, cheio de detalhes, Com essas duas maravilhosas espadas aqui, caramba, que espadas bonitas aí, São ambas idênticas, né? Não tem nenhuma diferença entre elas, E cada uma em uma mão aí, sensacional, adoro essas classes aí, Que te traz essa experiência de luta com duas espadas, Eu acho muito bacana, com certeza eu vou tentar testar, né? Se não for muito difícil adquiri-la ali dentro do jogo, Já que o Final Fantasy aí sempre traz essa mistura, Pra você conseguir tal classe, você precisa pegar nível em duas classes diferentes, E por aí vai, pelo menos tem essa oportunidade de você poder ter acesso a todas as classes, Com um único personagem, e não precisa ficar criando 300 personagens, Pra poder ter uma nova classe e tudo mais, o que é bem bacana, Mas caramba, que estatueta bonita, E a edição também, muito bonita aí com todos os itens, Mas essa estatueta aqui, por mais que seja um pouco pequena, É muito bonita, muito bela mesmo. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Bruguesa Safada, Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado, Sendo uma edição de lançamento, ou uma edição que já tem em minha coleção, Agradeço muito por assistir, e até o próximo vídeo!